No segundo jogo das quartas de finais, realizado dia 5 de abril, a equipe Fanáticos Futebol Clube enfrentou a equipe do Juventus. O jogo começou bem equilibrado para ambas equipes, mas aos 19 minutos e 38 segundos do primeiro tempo, o atleta Juclênio Basílio abre o placar para o Juventus. No segundo tempo, várias chances foram criadas, mas sem sucesso. Apenas aos 44 minutos e 20 segundos, o atleta Paulo Henrique marca para o Juventus. Aos 49 e 50, Alexandro assina seu gol na partida para o Juventus. Final de jogo, Juventus 3, Fanáticos Futebol Clube 0. A nossa equipe hoje se superou, mostrou a garra que a equipe vem mostrando. Cara, só felicidade. O time dos meninos é um time novo, jovem, muito entrosado. A gente conversou muito durante a semana, nós temos dois confrontos com eles, perdemos os dois confrontos e hoje a gente conseguiu neutralizar os atletas deles, os caras mais perigosos e conseguimos sair com esse placar maravilhoso de três gols, mostrando que a gente está vivo no campeonato. Falaram que a gente estava morto, a gente só veio para cumprimentar o campeonato e não é bem isso. O jogo é jogado e a equipe está de parabéns, os meninos estão de parabéns, foi um baita de um jogo. Eu só queria dar mais um detalhezinho aqui sobre o campo. A prefeitura está de parabéns, está colocando esses campeonatos para nós, mostra que Alto Garças está se preocupando com o futebol, que a gente vê nas outras cidades que não tem mais, que nem a Altaraguaia, que dava esses campeonatos direto e não está tendo mais. A gente já está com dois campeonatos aí no ano, isso é muito bom, isso é bom incentivo de vocês também estar presentes aqui com nós. Só que eu queria só dar uma reclamaçãozinha para o pessoal da Secretaria de Esporte, para dar uma melhorada no palco, porque isso aqui é um palco para nós e parabenizar toda a equipe. É puramente triste pelo resultado, não é um resultado que a gente previa, mas a gente sabia que tinha uma equipe que vinha fora do outro lado. Ali na fase de grupo a gente ganhou deles, então a gente sabia que era um jogo que ia ser bem difícil, bem pegado. A gente tentou ir para o nosso jogo, em cima do que a gente planejou no vestiário, que o Tandor nos passou, mas infelizmente a estratégia que eles pôram em campo foi melhor que a nossa, seria vitorioso. A gente não tem o que reclamar da arbitragem, acho que a gente tem que ligar a cabeça porque a gente fez um campeonato. Bom, na minha avaliação, o campeonato bom é que uma equipe foi montada em cima da hora. A gente tinha o objetivo de chegar na final, não chegamos, mas não é isso que quer fazer a gente desistir. A gente vai levantar a cabeça, no próximo campeonato a gente está ainda melhor.